Quando você entrega, quando você copia, fica ligado em vocês. Não há uma chora, não há uma chora agora. Quem viu eles lutando, chorando? É como alguém está olhando para você, está lutando. A gente não está chorando. Mas fica ligado. Nós vamos ter uma volta ali, meu Deus. Fica ligado. Tem a dorada de Deus aí? Só a dorada de Deus. Não é bonito. Quem viu os trajetórios de sofrimento, de angústia, de decepção, de fracasso, de perdas? Vai ter que ver a sua volta. Alguém viu eles indo. Eu não estou chamando de como anagas. Alguém também vai ter que ver eles voltando. Não é que a gente ainda vai assistir. Vocês assistiram o inimigo. Vocês assistiram o análogo e avisaram. Mas ele chegou lá, não tem família. Não tem alguém para adorar, não tem alguém para adorar. Quem tem um dedão do profeta, um dedão do profeta. A conta desse crente lindo que está no seu meio, mas alguém vai lhe assustar. Você vai lutar com alegria, você vai lutar com a missão de Deus. Você vem lutar com a missão de Deus. Você vem lutar com a missão de Deus. Para o seu projeto não tem que estar. Para o seu início, é fora. Não é o meu Deus. Para o que vai ir embora. Ele se torna com a missão de Deus. E a missão de Deus. O homem que está aqui... ...a gente é da sua vida... ...e o quê? A vida é da sua vida... ...e o quê? O homem que está na sua vida... ...e o quê? O homem que está na sua vida... ...a provisão que deve ter que ser com o bem Que entrega Que confia Diga comigo assim A provisão de Deus chega A provisão de Deus chega Repita a minha provisão Que Deus Chega Ela tá chegando hoje pra você Vamos ver o que é o nosso Jesus Que você quer que eu não maio E aí eu vou lá Vem lá com meu filho Deus prometeu assim Amém Vem lá com meu filho E é o meu filho Que eu não maio Que entrega Diz� 11 Vem lá com o batedra vem lá com o batedra Diz Que entrega A CIDADE NO BRASIL Opa, o abraço, vim puxar, se diga a vitória, se desviver, vamos ver o melhor. Agora, querendo dizer, eu não vi só o que é agora, mas não vieram o mal de nós, mas não vi o mal de nós, mas não vi o mal de nós, mas não vi o mal de nós. A vitória é sua, porque está na vitória, não vi o mal de nós. Vamos ao seu instante hoje, vamos ao seu instante hoje, vamos ao seu instante hoje. A vitória é sua, porque está na vitória, não vi o mal de nós, mas não vi o mal de nós. Quem quer fazer entrega? Quem confia no Senhor? E quem tem que estar agora? É uma das suas mãos no céu da vitória. O meu irmão pensou que eu vou ser intergonhado. Eu entreguei o Isaac sem medo do Senhor. Era tão importante pra mim. Eu não esqueci ela pra mim, mas eu não tive dinheiro. Eu confiei isso em que eu fiz a entrega da vitória. Para que o Chico retorno Eu acho que o que tem lugar pra vocês Deus ama isso Só que eu vejo que são cheios ali Conteiros que me assinem E desçam em baixo E deixam-nos lá pra vocês E pegadores O lava, aço e a maia Vai botar a sua mão No seu lugar Eu não quero ninguém Isso pra ele Ninguém volte pro seu lugar O senhor está no lugar Eu já tenho que ter a mente pra adorar Quando o Chico retorno Eu tenho seu filho pra adorar Eu vim pra mim dizer Não vou colocar o senhor Não importa que o senhor Não importa que o senhor Não importa o que eu requisito Eu vou levar a chance Mi MEN convince você Eu não vou ter que achar Eu vou fazer ele Com certeza Eu vou fazer o meu nome O que eu sou humano Número Algo vai ter o meu nome Algo vai ter a sua voz Algo vai ter você Later Não Não Se você bosca Você faz os outros Domininho Comenda E depois eu preparo Vocês aí Preparam-se, 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 rapaz, querido. Eu tô tomando posse com aquilo que eu não vou fazer, eu vou fazer, se eu não vou voltar, eu vou fazer a vitória. Eu tô tomando posse com aquilo que eu não vou fazer. Eu tô tomando posse com aquilo que eu não vou fazer. Eu tô tomando posse com aquilo que eu não vou fazer. Eu tô tomando posse com aquilo que eu não vou fazer. Eu tô tomando posse com aquilo que eu não vou fazer. Tchau, tchau. 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 Tchau.